Valentina A voz do gay Você fazendo O que é isso? Ó, tá vendo? Eu sabia que ela é você A risadinha Por quê? Você tá rindo? Ah, eu tava tentando imitar Mas eu não consigo Que pena, Lobinho Onde você tá? Eu tô Tô andando de bike Por aí E você não vai vir aqui O restaurante E a Sabrina E os sapos, não? Como assim? Onde que é isso? Que, como assim? É um restaurante muito chique A comida é muito boa Comeu do palitinho Onde que é isso? Você vem? Aonde que é? Eu vou lhe mandar o do mapa Você vem aqui, viu? Você não sabe falar onde que é? Mas venha Venha com a cabecinha muito preparada Porque o muito do pesado tá bom? Sushi 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 E aí, rapazinho, beleza? E aí, veio pra comer o sushi? Então, me ligaram Falando que abriu um boteco novo Eu vim ver que ele é É, o restaurante do Akinobi Bora lá que você quer Foi quem que te ligou? Pra ver se tá lá dentro A Valentina Ah, então vem comigo que eu te coloco lá Eu vou ligar pro amigo meu aqui Pra fazer a ponte também Fala, careca Ô, eu abri um cabaré novo aqui Oi? Tô indo aí, tô indo aí E furar ele Gente, pegou Isso não pode Pegou mais Porque senão é É porque eu Desrespeito com a culinária Com a comida Eu vim Eu vim Tem que pegar com a bordinha Tem que fazer uma pinça Tem que fazer a pinça Pra comer o sushi Ela tá ensinando não, né? É Como assim? Se furar o sushi O sushi man vai ficar triste Alguém consegue falar Sushi X No final? Sushi Sushi Não Sushi Não, é peixe ao cubo agora É peixe ao cubo Sushi 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 Você gritar, tá? Crianças Tá bem legal lá E estamos aqui com as nossas crianças da cidade Vamos perguntar Crianças costumam sempre falar a verdade Vamos perguntar pra elas o que elas acharam aí E aí, pessoal? O que vocês acharam do novo restaurante da cidade? Fala aqui pro Tio Dom Eu achei muito lindo Eu achei muito lindo Muito fica Muito bom E a comida, é gostosa? Muito bom Eu amo Eu amo Eu quero fechar a parceria com a dona do restaurante O comida e gasta todo dia O meu sonho Olha só Seu sonho Você quer fazer uma publi, Pudim? Quero fazer a publi A dona, o restaurante e o comida e gasta todo dia Olha só que maravilha Vamos perguntar aqui pra esse menino aqui de camisa verde Esse o Tio Dom não conhece Qual é o seu nome, meu príncipe? Lobinho Ô, Lobinho, o que você achou do restaurante aí também? Fala pro Tio Pai, eu achei da hora Eu achei da hora Dá pra nós trocar os três dias pra mim Felicidade pra vocês Obrigado Eu acho que dá pra dar Maravilha E você, Vavá? O que você achou do restaurante? Fala pro Tio É isso, gente Eu achei o do restaurante muito bonito A decoração muito fina Vamos lá pegar? Você pegou a gente? O cinema Eu só queria ver a Sabrina Os sapos Mas ela não tá aqui agora, né? Eu, a muito ansiosa ver ela Eu queria muito É verdade, né? É verdade, né, Vavá? E você, meu príncipe? Você aqui de jaqueta Você de jaqueta amarela Qual é o seu nome? Ele não quer falar com o tio Será que tá com vergonha da câmera? Ah, o Bruninho Ô, Bruninho O Bruninho gostou bastante do Eu gostei Eu achei que o salmão Ele tá com um gosto bem rústico Sofisticado Que me lembra muito O Equador do Ceará Que a gente morava lá Quando eu era mais novo Olha só Trouxe um requinte, né? Marinado no vinho Martini, né? Então aquilo ali me deu Me lembrou um pouco da minha infância Antes dessa infância Quando eu era mais em tipo um ano e meio Olha só Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por a oportunidade de estar vivo E comer essa comida E que o dono nunca morra Pra ficar pra sempre Isso aqui Olha só Temos um crítico gastronômico aqui, né? Olha só que maravilha E pra finalizar Eu queria dizer que nós é Da caravana O Cidane Alta E assistente O Flamkub A Sabina do Sato E nós tá esperando ela Do Miss Guiz E vai ficar aqui Até o restaurante Fechada porca E o Fulho Eita, olha só Pedido de criança Não pode se negar, hein? Olha só, rapaziada Eles querem São do Funtlube Quer mandar um beijo especial Pra alguém, gente? Vocês querem mandar um beijo especial? Ah, eu não quero ir Ela vinha aqui rapidinho Falar do adentro Eu quero mandar Você, Luísa, me traiu Você sabe o que você perdeu Eita, só Olha só Entendeu? Você é o valorizador Ao vivo Ao vivo Pro Altanil Meu Deus Eita, calma, calma Calma, calma, calma Volta a falar de comida Vamos falar de comida de novo É um sushi muito bom, né? O peixinho O peixinho E nós quer saber O que é o ônibus álcool? Quer saber o quê? Quer saber o quê? Não entendi O dono do álcool O dono Olha só Não entendi de novo O tio tá surdo, eu acho O dono do álcool Ela quer saber quem é ele O que é o nome? O dono do álcool O dono do álcool? O dono do álcool? Esse homem é... Você pode explicar pra gente aí, Bruninho? Você que é um crítico gastronômico Agora você vai ter que explicar pra gente aí O que é o dono do álcool? O que é o dono do álcool? Ele sabe Ele sabe Bom, o dono do álcool Provavelmente muitos devem conhecer apenas como homem Mas na verdade Ele foi um dos homens mais importantes Na história do whisky no mundo inteiro Não só no Brasil e nem no Ceará No mundo inteiro Olha, rapaz O menino é super dotado, hein? Eu sou dotado mesmo Rapaz Eu sou Ele é dotado de data que fala O negócio é só Ele só fica nervoso se ele falar de outro assunto O importante é falar de coisas gastronômicas com ele Senão ele fica nervoso, né? Você fala da Luiza Esse menino é muito bom, né? Vagabundo Não, calmou, calmou Calmou, calmou Calmou, calmou Fala Lobinho também Vamos lá Lobinho Vamos lá, Lobinho Lobinho não quer malhar, não? É, 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 é É, é, é Olha só Olha, como ele é forte Ó, rubulana Gostoso Rubulana, rubulana Olha aí, vai, Lobinho, também Eu não sei, eu não sei Eu não sei Não sei Eu tenho vergonha Olha só, vamos lá então, rapaziada Fazer um concurso Quem arruga o melhor vai levar um sushi de graça, então Com vocês O prêmio tá baixo Vai, rubulana Tá baixo? Eita, olha só Sushi de graça, Marcelão Todo mundo dançando Bora, Vavá Vamos dançando também Vai, olha só Quero a comida de graça Muito bem, muito bem Aquele cachê que você falou que ia ter, vai ter, meu irmão Os cinco do mil, do tic, cadê? Cinco mil? Cinco mil? Pra casa Olha, você falou nossa propaganda Os cinco mil tics cada um Meu Deus, eu não falei Não, foi que eu falei Só, 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 só Quero ver aqui Nós aqui é rubulana Eu vou te ajudar Meu Deus Pode ser mil? Pode ser mil? Cada um? Mil, cada um O que você tem a dizer sobre o nosso funcionário Dom aí? Sátima Meu Deus, olha aí Eu falei que é um caloteiro Um corno Eu não sei o que ele tá fazendo Ele combinou com a gente Que ia pagar cinco mil pra cada um Agora já tá falando que não lembra Então, eu achei Eu achei um pouco falta de caráter dele Olha só Agora, como é que vai ficar minha carreira A minha reputação de repórter Barra digital influencer O jornal O Altanil O Cidade Alta ganha a verba Meio milão do governo E gasta tudo com ele Para um carro novo Paga as pessoas da publicidade Não paga? Eita, vazou Vazou Denúncia Denúncia Bota o exclusivo na tela Chirinha Bota o exclusivo Então, tá todo dia De um carro novo E não pagou cinco mil da gente Para aparecer na matéria O que é isso? Por favor, faça alguma coisa O que é isso? O tio Dom é só um repórter O tio Dom não é dono do jornal Entendeu? Em sua defesa O que você tem a dizer? Não, assim A gente falou assim Vamos pedir para as crianças aqui Uma palavrinha Para ver o que elas achavam E tal Se elas querem Aí você falou Não, eu quero Não sei o que Aí depois que eles falaram Esse negócio aí de cachimã Depois que gravou a matéria Entendeu? Eu quero ver de repente Aí minha diretora Se ela puder me salvar Aí, ô Sus, tudo bem? Abraça aí Você pode me ajudar aí Para não sair mal aí Para ajudar as crianças aí Rachar comigo prejuízo De repente Ajudar o quê? Ajudar o quê? É verdade Eles estão me cobrando Cinco mil reais Cada um aqui do cachê Eu não tenho essa verba Para pagar, entendeu? Ele falou que ia fazer um cheque Eu vou fazer um cheque, gente O problema é que vai ser Sem fundo Tá vendo Quem é a caloteira? Tá vendo, gente? Quem é a caloteira? Mas eu vou explicar por quê O Dom tá me devendo O Dom tá me devendo O Dom tá me devendo Meu Deus do céu E tudo com o... Não, peraí que eu já tenho Uma alternativa É o Vira ali? É o Vira? É o Vira Eu vira, ajuda aqui na vaquinha Seu amigo aqui do jornal Eu vira Por favor Para não ser preso aqui Pelo amor de Deus Se for para pagar alguma coisa Você já paga desses cem mil Que você tá me devendo Meu Deus Exposed 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 Agora me ilumina Que eu tô ferrado agora Não adianta falar Que eu cair fora não Rapaz É que olha Desse jeito aqui Eu tô ferrado Cada vez vai ficando pior Minha situação aqui Faz uma trans Qual a sensação Você A mulher muito trabalhadora Aceitou o cheque sem fundo O Dom Pagar o seu fim Cheque sem fundo? Eu não estou sabendo Não, gente Ela falou assim É no débito ou no crédito Eu falei É na fé, entendeu? Porque eu tava sem dinheiro Então eu tenho fé Que eu vou ganhar Um dia Vou pagar, entendeu? Gente Misericórdia Espero que vocês Sejam a apreciar Aqui o ambiente É uma dor maravilhosa Uma curação maravilhosa Isso Muda de assunto Boa Não precisarem Dos que alimentarem Estou aqui disposta Boa, Adriana Boa Muda de assunto Traz pra eles O que eles quiserem Por minha conta Até as 10 Até as 10 É tudo por minha conta Rapaziada Pode comer Até as 10 Vocês não querem aliviar Pra mim não Filhão Depois a gente Vem o negócio Te pega Vamos dar uma volta Eu levo vocês No parquinho Perto do pier Dá pra dar um rolê De roda gigante Coisa boa Você tem sorte Que tá gravando Se não Te quebrava Na porrada Isso, cara Que isso é agressante Luteiro safado Faz assim, ó Chama o tio aí Chama o tio Vem aqui Narra aqui pra mim O meu é Motorista das estrelas Meu arroba Ruim Me passa o telefone Direto Tá, é 369 369 Pô, não gostou Do meu arroba É tão bonitinho Motorista das estrelas A gente vai te mandar Uma mensagem Deixa eu te Parker Deixa eu te mandar